Ontem fui convidado pro churras do Tadeu Deu meia hora e a cerveja não deu E agora? Diz que cerveja do alemão É, e não tem só cerveja, é claro O alemão entrega tudo pro seu churrasco Cafão, carne, tem até chope Diz que cerveja do alemão Bate um fio pro alemão que ele entrega na hora E ainda chega gelado, é só pedir, não demora Ligou, chegou, 3867777 Peça sem moderação e beba com responsabilidade Diz que cerveja do alemão Se for dirigir, não beba